Quando eu digo que não te quero é da boca pra fora Quando eu não falo contigo é tudo da boca pra fora Meu coração dispara quando a gente se devora Uma briga sem trégua vejo até chegar a hora Mas não se importe comigo quando eu digo que vou embora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora Quando eu digo que não te quero é da boca pra fora Quando eu não falo contigo é tudo da boca pra fora Meu coração dispara quando a gente se devora Uma briga sem trégua vejo até chegar a hora Mas não se importe comigo quando eu digo que vou embora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora O que os olhos não vê, o coração não sente Já dentro do meu peito é muito diferente Mas não se importe que eu digo aqui do lado de fora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora Quando eu digo que não te quero é da boca pra fora Quando eu digo que não te quero é da boca pra fora Quando eu não falo contigo é tudo da boca pra fora Meu coração dispara quando a gente se devora Uma briga sem trégua vejo até chegar a hora Mas não se importe comigo quando eu digo que vou embora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora E os olhos não vê, o coração não sente Já dentro do meu peito é muito diferente Mas não se importe que eu digo aqui do lado de fora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora É da boca pra fora